Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 149ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, a 128ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura, 41ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa de 2018, 42ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 16 de julho de 2018, 15 horas e 10 minutos. Tolicito ao 1º secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária nº 157. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem. Aprovada. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária nº 157. Comunicação e convites da empresa brasileira de correios e telégrafos. Resposta a moção nº 11 de 2018. Proposições na agenda dos senhores vereadores. Era isso, senhor presidente. Orador do grande expediente desta tarde, vereador Luiz Miguel Chaises, bancado PDT. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, vereador. Sr. Presidente, senhores vereadores. Comunidade que nos acompanham. Que nos assiste pelo canal 16 da TV Câmara. Transmissão ao vivo também do Poder Legislativo. A sociedade passfundense. Ao Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. Quero, inicialmente, senhor presidente. Agradecer e ao mesmo tempo registrar a sensibilidade que Vossa Excelência, juntamente com a Procuradoria-Geral desta Casa, teve com este vereador. Para evitarmos uma sessão solene do qual os nossos homenageados seriam, seria feito um grande expediente. Dizer da satisfação de estarmos hoje à tarde no grande expediente, que eu já, de antemão, solicito os cinco minutos do partido e mais os cinco minutos da oposição, senhor presidente, para que em 40 minutos nós façamos esse grande registro. Acrescentado já, nome do vereador. Que, sem dúvida nenhuma, nós temos que mostrar à população passfundense, à comunidade rio-grandense e ao Brasil esses dois talentos de passo fundo que têm levado o nome da nossa cidade além fronteiras. e, diga-se de passagem, vocês irão ter a oportunidade de presenciar três músicas, já que eles tocam tudo quanto é tipo de música, mas o alvo principal de que eles são vistos são as músicas do nosso saudoso Vitor Matheus Teixeira, o nosso Teixeirinha, que, com muita satisfação, eu registro aqui a presença da filha do Teixeirinha, a nossa amiga Márcia Teixeira dos Santos. Obrigado, Márcia, de ter se deslocado lá de Porto Alegre. Estava lá no Paraná, né? E veio a Passundo fazer parte desta grande homenagem ao Augusto Camargo e a Bruna Escopel. Também eu registro aqui a presença do meu amigo Luiz Carlos Moraes. Ele é conhecido como Luiz Passundo, Luiz Carlos Passundo, que nos trouxe dois mimos. E o mimo, com certeza, por ser um grande pedetista, Taquilionel Brizola, Parlamentares Gaúchos, e o outro livro, muito grande, não pude trazer até esta tribuna. Luiz Carlos, muito obrigado pelo teu trabalho, o teu empenho, a tua dedicação e o teu companheirismo. Registro também a presença do seu irmão, o Giba, Gilberto Góes de Moraes, que também foi candidato a vereador pelo nosso partido, juntamente com a sua esposa, a Elisabeth, nosso grande amigo Leonardo Martins, para quem todos nós conhecemos aqui, o Leonardo Martins. Mas hoje eu tive a oportunidade de fazer este encontro. Leonardo é filho do primeiro gaiteiro do Teixeirinha, que foi o saudoso Rancho Velho. então hoje a nova geração está aí a Márcia, que está conhecendo o Leonardo, que está aqui falando sobre o passado. E um passado brilhante de história e Passo Fundo é o que é, Passo Fundo ficou conhecido fora do Brasil, no Brasil inteiro e a nossa gratidão eterna, Márcia, ao saudoso teu pai, Vitor Matheus Teixeira. Eu estava falando para a Márcia que em 1977, quando foi filmado aqui em Passo Fundo, o último filme dele, eu não era político na época, lá era muito novo, mas eu trabalhava na rádio municipal, então eu fiz parte de vários lugares onde foram filmados, tive a oportunidade de conviver com o teu pai, Márcia, em todos os lugares do hotel que eles ficavam, lá no CTG, Osorio Porto, com o saudoso, o Lice Camargo, onde eles centralizaram as refeições próximas da minha casa, então eu tive muita convivência com o teu pai. Então, muito obrigado, Márcia, pela parceria, pela amizade, e eu era também muito amigo da falecida mãe da Márcia, a esposa do Teixeirinha. Quando eu vim a Passo Fundo, nós tínhamos essa ligação de nos encontrarmos, fazer aquele churrasco lá no Parque do Rodeio, e ela sempre, com uma simpatia muito grande que ela tinha por mim e eu tinha por ela, já nos deixou, e com certeza, Márcia, ela está no lugar que ela merecia, orgulhosa dos filhos, dos netos e também do Teixeirinha. Quero também aqui registrar a presença dos irmãos da Bruna, que é o Paulo e a Deise, o Darlan e a sua esposa Daniela. Registro aqui a presença maciça do time do Borussia, que amanhã, senhor presidente, colegas vereadores, embarcam 110 crianças, três categorias, não é, Edgar? Cinco categorias e vão disputar a primeira Copa Internacional da categoria de base que começa desde a 17 a 24 de julho lá em Tijuca, Santa Catarina. Estarão representando o Passo Fundo, levando o nome do Passo Fundo e, diga-se de passagem, sem apoio nenhum da Prefeitura Municipal. Então eu quero, apenas em nome do Poder Legislativo, aqui é Degar, registro a presença da tua esposa também, que é a presidente, a Daiane, e apenas em nome do Poder Legislativo, desejar a todos vocês sucesso e que vocês tragam de lá de todas as categorias troféus e temos a certeza que vocês estarão representando muito bem a nossa cidade de Passo Fundo. Mas os nossos homenageados a Bruna Escopel e o Augusto Camargo, quero trazer aqui um pouco da história desses dois talentos. Vereador Patussi, esses dois talentos, a Bruna e o Augusto, e eu quero, senhores vereadores, para que eles, a partir de agora, que Passo Fundo já conhecia, já sabe, através das músicas, do YouTube e do sucesso que esses dois jovens fazem, não somente na música gaúcha, mas também em vários estilos musicais. Visualizo aqui também o meu colega da Brigada Militar, Tenente Gil, presidente da Cooperativa Conquista. Logo, o projeto, já encontra-se o projeto da EMEG, quase pronto, a parte da Secretaria de Educação já está em minhas mãos, só falta a parte do planejamento, e tão logo chegue o projeto, nós iremos solicitar ao senhor presidente a liberação para que nós, a Brasília, entregue esses dois projetos importantes, para que seja empenhada a verba ainda este ano, para que o ano que vem seja uma realidade, a grande obra que é a EMEG, lá da São Cristóvão, e também o Ginásio Coberto lá da Vila Matos. Hoje nós temos a grande honra de falar um pouco de dois músicos que em trajetos distintos se encontraram pelos fandangos da vida e montam uma brilhosa dupla nesta grandiosa caminhada. Bruna Escopel, natural aqui de Passundo, musicista, acordeonista e compositora. Iniciou sua paixão pela música aos 11 anos tocando violão de forma autodidata. Após muito insistir, conseguiu uma gaita emprestada e demonstrou imenso interesse pelo instrumento musical. Assim, ganhou sua primeira gaita ainda na infância e aos 14 anos já tocava bailes na região de Passfundo. Sempre com um diferencial muito grande e a seu favor por apreciar a boa música. Músicas antigas, músicas atuais e até clássicos das músicas nacional e também internacional. Bruna hoje é conhecida nacionalmente e internacionalmente através de redes sociais como o canal do YouTube com seus vídeos de solo de gaita que hoje já batem, senhor presidente, senhores vereadores, 10 milhões de visualização. O seu início do reconhecimento musical, a Bruna ocorreu em particular um projeto Revivendo Teixeirinha, junto com o neto de Teixeirinha, realizando shows por todo o Brasil. Posteriormente, realizou uma turnê com a Perla Paraguaia, onde realizou inúmeros shows em Passfundo, São Paulo, Mato Grosso e em programas de vários canais de televisão. E em meio a essas andanças, precisamente no ano de 2016, Perla realizou um show aqui em Passfundo, onde nesta oportunidade Bruna conheceu o Augusto Camargo, lá de Bagé, Bagé e Passfundo novamente se unindo em prol da cultura gaúcha. Augusto Camargo, músico, compositor e escritor, natural de Bagé, também com uma trajetória artística musical voltada ao trau de salemismo. Em grupos artísticos tradicionalistas e festivais musicais, iniciou sua carreira em 2005, onde em seu primeiro rodeio pelo CTG Sentinela da fronteira de Bagé, ficou em terceiro colocado. Sempre apoiado pela família, não parou mais de acumular troféus em suas participações pelos mais variados festivais, alcançando a marca de 40 troféus, entre os quais conquistados em importantes festivais. Augusto Camargo participou do trabalho Tributos Musicais para os compositores Senair Maicá, em 2013, ao compositor Bagéense Leonardo, também em 2013, recital Vida e Obra de Teixeirinha, em 2014, e o recital José Mendes, em 2015. Bruna e Augusto conheceram-se para não mais perderem-se de vista e começaram a fazer apresentações juntos, onde em ocasiões do convite junto ao programa Viva no Sul, na TV Aparecida, apresentaram o repertório de Teixeirinha e o casal logo foi notado e dali para frente percorreram o Estado fazendo shows e juntos idealizaram dois projetos para atender o seu seleto público. Bruna foi mentora do Projeto Raiz, o qual foi idealizado pela dupla Bruna e Augusto, trazendo ao palco música raiz de países como Espanha, Itália, França, Portugal, México e Brasil, sem, é claro, esquecer a música gaúcha, mais precisamente, as músicas do nosso saudoso Teixeirinha. deixando a assinatura artística do casal e sempre colocando em evidência os instrumentos símbolo do Rio Grande do Sul, gaita e violão, estando em palco piochados em respeito à cultura gaúcha. O Projeto Raiz, senhor presidente e vereador Márcio, ele tem seu maior objetivo de fazer com que as pessoas mais velhas recordem e os mais novos comecem culturas e músicas que marquem épocas desde o século XIX. O outro projeto do casal foi o Tributo ao Rei do Disco, projeto alusivo aos 90 anos de idade de Teixeirinha, levando ao palco a boa música deste artista, com medalhões como Querência Amada, Gaúcho de Passundo e Velho Casarão, entre outros sucessos, dando ênfase ao vasto repertório de ritmos que Teixeirinha gravou, como tango, boleros, sambas, com o intuito de mostrar todo o quanto ele era eclético em suas composições. Este projeto teve como objetivo homenagear os 90 anos de Teixeirinha, com a plástica de show semelhante ao que o cantor levava desde os anos 60 para todo o Rio Grande do Sul e também para todo o Brasil. E assim, essa talentosa dupla que uniu novamente a cidade de Passundo com a cidade de Bagé segue o seu caminho de canções e de muitas conquistas, fato semelhante ao ocorrido como o nosso saudoso Vitor Matheus Teixeira. Em uma caminhada comprometida em levar a boa música, alegria e demonstrar também a cultura rio-grandense e acima de tudo preservando os íncone espaço-fundense o nosso querido Teixeirinha. Assim, após a conhecer, senhores vereadores e senhor presidente, um pouco da história desta dupla talentosa é que nós vamos solicitar ao presidente para que suspenda a sessão, presidente, para que nós possamos ouvir três músicas desta dupla, brilhante dupla, que irão hoje ficar conhecido dos senhores vereadores e também da comunidade Passfundense. Pois não, vereador, atendido o vosso pedido, está então suspensa a sessão para que a senhora se apresente. Então, nós convidamos a Bruna Scopel e o Augusto Camargo para que façam as suas apresentações. Então, logo, eles façam as suas apresentações. Nós também teremos a honra aqui de ouvir a Márcia Teixeira, que irá falar um pouquinho à comunidade Passfundense. Pode fazer uma apresentação? Muito boa tarde a todos os presentes. É com grande satisfação que nós, Augusto Camargo e Bruno Scopel, estamos presentes aqui hoje, recebendo com enorme carinho esta homenagem que, para nós, significa muito, porque, como disse o Luiz Miguel, é o encontro de Bagé com o Passo Fundo renovado depois de 30 anos. Então, nada mais justo do que esta cidade, que realmente é a cidade de Teixeirinha, nos acolher desta forma. Então, fica o meu agradecimento, o agradecimento da Bruna. E nós vamos fazer três músicas, começando com a música O Solemio, que a região aqui é de bastante italiano. Então, nós vamos começar com este clássico de 1898. que bela coisa, na jornada e sole, mais não é , não é, não é, tu sole, que o belo é, não é, Oh sole mio, stand fronte a te Oh sole, oh sole mio, stand fronte a te Stand fronte a te, quando fa notte Oh sole, oh sole, oh sole, oh sole Ma venne qua sena, ma l'ingunia Sotto a fenestà, toia restaria Quando fa notte, oh sole, oh sole Ma venne, tu sole, io bello in me Oh sole mio, stand fronte a te Oh sole, oh sole mio, stand fronte a te Stand fronte a te Oh sole, oh sole, oh sole, oh sole Grazie Grazie Agora nós vamos interpretar o clássico de Teixeirinha que foi o que projetou ele para todo o cenário, cenário musical do Brasil e até do exterior. Esta música, somente esta música, ultrapassou todas as vendas de toda a vida do Michael Jackson, por exemplo. A venda de discos, Coração de Luta. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando com nove anos perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus na despedida. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Seguiu num carro de boi aquele preto caixão, ao lado eu ia chorando a triste separação. Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação. Taparam com terra fria minha mãe do coração. Dá-lhe eu saí chorando, por mãos estranho levado. Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado. Com nove anos apenas, por esse mundo jogado. Passei fome, passei frio, por esse mundo perdido. Quando mamãe era viva, me disse, filho querido. Pra não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido. Descansa em paz, minha mãe. Eu cumprirei seu pedido, o que me resta na mente. Minha mãezinha é teu vulto. Recebas uma oração, desse filho que é teu fruto. Que dentro do peito traz, o seu sentimento oculto. Desde nove anos tenho o meu coração de luto. Desde nove anos tenho o meu coração de luto. do meio. Graças. Essa música, essa música que eles irem apresentar agora, senhores vereadores, é a música que nós há muitos anos aqui na Câmara fizemos um encerramento de todas as sessões solenas, solene. Viu, Márcia? É a música que nós Estitulamos como oficial Do nosso município, que é O Gaúcho de Passos E nós vamos pedir que todos vocês cantem juntos Mais ou menos assim Quem sabe umas palmas Ó Bonito Vamos lá Me perguntaram se eu sou gaúcho Com vocês Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande Cada passo fundo Trato todo mundo Com muito respeito Mas se alguém me pisar No pala, o meu revól Me fale, o buchinho Está feito Mas se alguém me pisar No pala, o meu revól Me fale, o buchinho Está feito Gaúcho de Passos Eu sou gaúcho e se me agride o tundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Eu sou gaúcho e se me agride o tundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Terra boa Lugar de Homem Lugar de Homem Valente Terra de Moça Bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho em ser Passo Fundense Eu respondi Eu respondi Sou da terra do trigo Tenho um povo amigo E quando luta vence É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o Estado E o povo Rio Grande É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o Estado E o povo Rio Grande Já respondi a perguntar Seu moço Me dá licença Vou ensilhar o cavalo Brasil lá fora Atravessei os estados Troteando apressado Eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo No Cantar do Galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Em Passo Fundo No Cantar do Galo Vamos dar o viva pra Passo Fundo, pessoal! Graças! Quero agradecer a dupla Bruna Escopel E Augusto Camargo Senhor Presidente, eu retorno a sessão E logo eu vou solicitar Que a nossa assessoria coloque O microfone no lugar do aparte Que alguns vereadores gostariam de se manifestar Mas antes, porém, Senhor Presidente Mantenha suspensa Porque eu quero chamar a Márcia Merecido Márcia Que você venha aqui rapidamente fazer Uma mensagem ao povo de Passo Fundo Que tanto ama a família Teixeirinha E o agradecimento da população de Passo Fundo Do povo de Passo Fundo Ao saudoso Teixeirinha, a tua família Que ficamos conhecidos internacionalmente Por causa das músicas dele Boa tarde, boa tarde, senhor Presidente Pedro Danelli Boa tarde, senhores vereadores Boa tarde, a comunidade de Passo Fundo É com muita honra que mais uma vez Retorno a essa terra Que mexe muito com a gente Passo Fundo É como eu já disse uma vez aqui Nós temos no sangue É o nosso DNA Porque foi daqui que nosso pai saiu Acreditando num sonho E ele foi à luta E realizou o sonho dele Então, Passo Fundo está nas nossas entranhas Está na nossa família Aqui iniciou a família Matheus Teixeira Aqui a minha mãe deu à luz A uma irmã minha, a Beta Daqui a mãe saiu com a Margarete Daqui ele saiu para ganhar o mundo Mas como sempre Eu sempre digo O maior legado do meu pai Foi para nós, filhos Os fãs e a gratidão E ele sempre foi grato a esse solo Que um dia ele acolheu Com um violão, duas malas E uma esposa grávida E era tudo o que eles tinham E foi para cá que eles vieram E foram acolhidos por essa terra Então eu tenho muito carinho Muito respeito por vocês Por esse chão Que valorizou Teixeirinha Ele levou Passo Fundo Para o mundo? Levou Mas Passo Fundo também levou Teixeirinha E hoje, passado 33 anos de sua morte Passo Fundo lembra ele Passo Fundo tem sua reverência No rei do disco E podem estar certos O dia que ele partiu O dia que ele partiu deste plano terreno Ele levou Passo Fundo no peito E levou os filhos dessa terra com ele Porque ele disse Vai comigo todos aqueles que eu amo E Passo Fundo foi a cidade Que ele adotou por amor Por coração Existe uma briga na cidade natal Lá em Passo Fundo Mas o sangue sempre falou mais alto E Passo Fundo Corria na veia do Teixeirinha Eu hoje quero agradecer A Bruna Escopel E o Augusto Que a Bruna começou ouvindo a minha irmã Com nove, dez anos E ali ela botou a sua meta Eu quero tocar sanfona Que nem a Mery Terezinha E ela foi se especializar E aí apareceu um gaúcho de Bagé Então esses meninos, eu digo para vocês São os meus pupilos hoje Porque eles têm responsabilidade Eles têm carinho E eles têm respeito E eu acho que é isso Que um artista precisa ter pelo seu povo Responsabilidade, carinho e respeito Porque o meu pai só foi o Teixeirinha Porque vocês estavam sentados na frente da plateia Porque vocês compravam o ingresso do show para assistir ele Compravam os remédios que patrocinavam O programa dele Compravam o disco dele Então ele não foi o Teixeirinha sozinho Ele dependeu do povo dele E eu quero agradecer Muito obrigada, Passo Fundo Muito obrigada do fundo da minha alma Por todo o carinho e todo o respeito com o meu pai Mais uma vez, parabéns, Bruna e Augusto Obrigada, vereador Luiz Pelo seu carinho Pelo seu amor conosco Muito obrigada Pode retomar Presidente Excelentíssimo vereador Luiz Miguel Parabenizo pela brilhante homenagem A esse grandioso cantor Que foi Vitor Matheus Teixeira Parabenizo também a Márcia Pelas belas palavras Ao Augusto E a Bruna Que é uma brilhante Música aqui da nossa terra Fruto também da Escolinha de Gaita Da Rádio Planalto Que tantos jovens cantores Desenvolveu aqui na nossa cidade de Passo Fundo E eu gostaria de comentar Tão somente e rapidamente Um fato muito peculiar Que me ocorreu no ano passado Quando eu fui à cidade do Rio de Janeiro E pelas calçadas de Copacabana Encontrei um carioca Com uma gaita E que disse que tocaria uma música E eu pedia até Não imaginava essa resposta dele Que ele tocasse uma música do Teixeirinha Se ele soubesse E ele até puxou a música Gaúcho De Passo Fundo Para minha surpresa Então de fato Foi ele que levou o Passo Fundo Por todo o Brasil E leva a nossa cidade A rincões que nem imaginamos Parabéns Muito obrigado Vereador Meirelles Nosso representante aí Do tradicionalismo Professor Luiz Miguel Parabéns Parabéns por o senhor Valorizar a cultura E os usos e costumes Da nossa terra Fazendo esta linda homenagem aí A Augusto Camargo Também Brunes Coppel E aqui também Uma saudação A filha do Teixeirinha Márcio Mas contar um pouquinho Da história Aqui de Brunes Coppel Que eu acompanhei ela Desde nove O tempo que eu era Radialista da Planalto E ela aluna Das escolinhas De música Da Rádio Planalto E ela se apresentava Nos programas De auditório do CTG Do Dom Luiz Felipe Nadal CTG Fagão dos Reis E sempre fazia um show A parte E hoje Está fazendo show Pelo Rio Grande Brasil Mundo afora Desejo tudo de bom Para esta dupla Sucesso para vocês Augusto Camargo E Brunes Capel Que Deus abençoe Este santo matrimônio Que com certeza A cultura e a tradição Do nosso Rio Grande Terá o maior reconhecimento Pela forma que vocês Estão fazendo De divulgar E propagar Essa cultura tão linda Do nosso Rio Grande do Sul E aqui Filha do Teixeirinha Márcia Ele já dizia Após a morte Como é bom Recordar após a morte Estão estamos recordando Como ele valorizou Nesta terra Nada mais justo Do que nós agora Ter o reconhecimento De Teixeirinha Que levou adiante O nome de Passo Fundo Muito obrigado Parabéns Luiz Miguel Muito obrigado Vereador Meirelles De imediato O vereador Eloy Temos ainda 5 minutos Mas nós temos que Vereador Luiz Miguel Quero parabenizar Pelo Essa bela homenagem E até me emocionei Porque o pai da Márcia Eu conheci No centenário De soledade Que ele foi cantar Em soledade Eu era pequeno Caminhei 9 quilômetros Na estrada Deixão a pé Para ver O Teixeirinha E essa memória Guarda até hoje No coração Parabéns Um abraço Quero dizer aqui Que foi uma Sessão diferenciada Vereador Pedro Nosso presidente E diferenciada De uma forma De um agradecimento Que eu tinha Por obrigação Primeiro por ser amigo Da família Teixeira De muitos e muitos anos A Márcia Dizendo para mim Que Um dos primeiros Contatos que nós tivemos Com a família Teixeira Mas não sabia ela Que eu aqui participei Da caminhada Quando o Teixeirinha Fez a gravação Do filme Gaúcho de Passunto E ela dizendo Vereador Nós somos seu amigo Desde a inauguração Da estátua Aqui em Passunto E a mãe dela Tinha um carinho Muito especial Por mim E eu por ela Então Márcia Muito obrigado Por tudo Eu Quero dizer Senhor Tenho tempo aí Márcio Não Mais três minutos Já foi Acrescinto Então eu vou conceder A parte A vossa excelência Vereador Márcio Patosi Líder da nossa bancada Do PDT Dizer Márcio Da satisfação De nós estarmos aqui Com o Luiz Carlos Passo Fundo Su amigo Luiz Carlos Passo Fundo Este guerreiro Polêmico Batalhador Mas em cima de tudo Fiel Fiel aos seus princípios Trabalhista Vereador Luiz Miguel Quero aproveitar Em meu nome Em nome do nosso gabinete Cumprimentar a vossa excelência Por trazer a tribuna Dessa casa Como sempre Temas que são de relevância De importância Para a paz Funda E obviamente Que na tarde de hoje Vossa excelência Faz uma homenagem Mais justa Algo que a cidade Ao longo dos seus 160 anos Tem reconhecido História de várias pessoas Várias entidades Enfim instituições E falar de Teixeirinha Para nós É sempre um sinal de orgulho E a gente fica Bastante até comovido Quando vê Histórias diferentes Histórias distintas Desse grande artista Que nunca esqueceu Da sua cidade Da sua terra Da sua origem Das suas tradições E muito bem Representou o passo fundo Por onde passou Então quero aqui Mais uma vez Também cumprimentar A sua família Dizer que essas duas Preciosidades Que nos brindaram Com três músicas Tem um sucesso Vida longa Na sua jornada E também O Luiz Carlos Que é o nosso querido amigo Como já foi dito Pelo vereador Luiz Miguel É um trabalhista De mão cheia Crítico Mas é uma pessoa Que está sempre junto Querendo o bem Na sociedade E ele que é um entusiasta Do Teixeirinha Então a gente fica Mais feliz ainda Que ele também Está aqui prestigiando Vamos falar que ele apresenta Toda noite uma live Ele tem um canal No Facebook Onde ele faz Apresentações De músicas Tradicionalistas E obviamente Que a pauta Teixeirinha E eu participo quase Que toda noite Do programa Porque ele me marca Parabéns Valeu Senhor presidente Nós Márcio Eu quero dizer que Todas as letras Do Teixeirinha São letras conhecidas Do Brasil inteiro Mas eu tenho Uma de especial Já te falei Uma vez E eu sei A história Desta música Eu gostaria Que os senhores Vereadores A hora que Tiverem um tempo Entre lá No Youtube E vejam A tradução De uma música Chamada A morte Não marca a hora Essa música Todas as músicas São lindas Gaúcho de passundo Coração de luto Querência amada Mas essa música É a minha música preferida Que eu esqueci Bruna E Augusto De pedir A morte Não marca a hora Mas de noite De repente Na live Nós vamos participar lá Ok? Senhor presidente Gostaria que o excelente Suspendesse Para que nós Fossamos Todos os vereadores Entregar Uma recordação Um diploma De honromérito Aos serviços Prestados Na área da cultura Gaúcha E a você Márcia De incentivo A cultura Leve a família Teixeirinha Ok? Muito obrigado Senhor presidente Vereador Está suspensa A sessão Até a vossa excelência Fazer A homenagem Entrega Dos diplomas Tchau 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 Obrigado. 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 Já acabou. Já acabou. Tira. Colegas vereadores, senhores e senhores, vamos reabrir a sessão. Vamos entrar na comunicação de líderes. Primeira bancada escrita na comunicação de líderes, bancada do PTB. Vereador Meirelles, vossa excelência, dispõe o tempo regimental. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público aqui no plenário. E aqui, mais uma vez, vamos complementar o nosso discurso. Parabenizar o nosso professor Luiz Miguel pelo seu grande expediente e pela bela homenagem que fizeste a esta dupla. Augusto Camargo e Bruno Esquepel, né? Como já falei para vocês ali, desejamos boa sorte e que vocês possam levar adiante as nossas raízes, essas coisas buenas aqui do garrão da pátria, além fronteiras, né? E sempre digo, né? O povo gaúcho conhece a história que tem. E o Rio Grande começa em cada homem de bem. Cada caminho pode ir além. Mas só cuida para onde vai quem respeita da onde vem. Sucesso! Augusto Camargo e Bruno Esquepel, esta dupla maravilhosa que canta as coisas do meu Rio Grande do Sul. E me orgulho e me arrepio aqui falando, tá? Sinto orgulho de vocês. Então, que Deus possa abençoar vocês, levando adiante aí as nossas culturas. Tá bom, Bruno Esquepel? Sucesso! Bueno, presidente, né? A gente se emociona quando fala das coisas buenas aqui do nosso rincão, né? É coisa boa, né? A gente poder falar. E a Revolução Farroupilha, que aconteceu em 1835 a 1845, foi por política. Foi por política. E hoje, o nosso Rio Grande é conhecido pelo Brasil por causa do quê? Por causa da Revolução Farroupilha. Porque os farrapos pelearam e lutaram, peleando, por causa do quê? Porque das altas taxas de juros, a política centralizada para o centro do Brasil. E lá, Bento Gonçalves, com mais alguns estanceiros, vieram pelhar e lutaram pelo nosso Rio Grande. E no lema dizia, igualdade, liberdade e humanidade. E é hoje o que nós fizemos aqui no plenário, o que nós fizemos aqui nesta tribuna. Que é por lutar por essas liberdade, igualdade e humanidade até os dias de hoje, né? Então, por isso que hoje estamos aqui, né? Para defender a causa do povo. Fazer a vontade do povo. E por uma política mais justa, mais humana. Soubemos que hoje a política é desacreditada. Ninguém acredita mais na política do jeito que está. Uma política corrupta, suja. Mas ainda podemos pensar ainda que podemos ter um mundo melhor. Cada um fazendo a sua parte. Meu amigo Pedro Daniele, muito obrigado. E deixo aqui o meu abraço até daqui um pouquinho mais. Quero deixar também aqui uma saudação especial ao nosso amigo Edegar. O Edegar que está aqui com toda a sua escolinha de futebol, né? Verso a gurizada aí, que é o futuro do futebol, né? Até ontem era a Copa do Mundo, né, gurizada? Quem sabe um de vocês aí, daqui mais uns anos, estará representando o Brasil lá fora, né? Então, sucesso também para vocês através do esporte. Que também podemos acreditar que através dos esportes podemos formar cidadãos de bens, homens trabalhadores dignos e pais de família. Sucesso ao Borussia! Próximo bancado, bancado PP. Vereador Rufa. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que não assiste o canal 16. Quero parabenizar o vereador Luiz Miguel, o seu grande expediente, os assuntos abordados, justa homenagem. Falando em Teixeirinha, nossa cidade natal, né, presidente? Mas eu também venho aqui nessa tribuna falar em... No Borussia, em nome do Edegar. Dizer que vai... Cinco categorias vai viajar, Edegar. Vão sair amanhã, a partir das... 20 horas da manhã. Então, vêm de novo, novamente, pedir uma ajuda para eles que vão viajar. A prefeitura não ajuda o time do Borussia. Então, a gente pede uma ajuda para os colegas vereadores, quem puder ajudar com alguma coisinha, que eles vão ter gasto novamente, como foi feito outra vez, na segunda copa que eles vão. Então, a gente... Eu já colaboro, acho que o Matheus também colaborou. Então, a gente pede uma ajuda para os colegas vereadores, quem puder ajudar, que eles vão viajar. Eles não têm patrocínio de ninguém. Eles vendem as vifinhas para poder manter a sua viagem. Então, a gente pede aqui, de coração, se alguém, algum vereador puder ajudar, vamos ajudar. Que faz... Leva o nome de Passuno para... Tijuca, Santa Catarina. Então, leva o nome de Passuno. É importante... É um futebol, né, Matheus? Então, a gente está aqui pedindo... Quem puder colaborar, possa ajudar. Mas eu concedo uma parte, Matheus. Sena entice o vereador Rufa. De fato, a importância desse time de atletas do Borussia, que é coordenado pelo abnegado Edgar, que há tanto tempo, de modo muito claro, objetivo e profissional, trabalha com mais de 300 crianças ali no bairro Ípica, é fundamental. Por quê? Porque, de fato, assim como anteriormente comentávamos aqui acerca do Vítor Matheus Teixeira, levou o Passfundo a outros rincões e também a música Bruna Scopel assim o fez e o faz com a sua música e o seu talento, também esses jovens, com o seu talento esportivo, levam o nome de Passfundo a diversas outras regiões. E se esses jovens, essa juventude que se dispõe, muitas vezes sem apoio, sem recursos, levar de modo, é claro, muito combativo o nome da nossa cidade a outras regiões, se não possuírem o apoio da sociedade Passfundo, é claro que a própria comunidade irá perder a oportunidade de divulgar aquilo que a nossa cidade tem de melhor, que é, na verdade, a garra e a combatividade e a galhardia dos passufundenses, principalmente que atuam por meio do esporte e que já competem em outras competições, diga-se de passagem, de igual para igual, com grandes times como o Internacional, o Grêmio, o Juventude, que sabemos possuem apoio financeiro e que a nossa cidade aqui, muitas vezes, por não dar essa possibilidade de apoio financeiro, não tem, claro, grandes condições de desenvolver um trabalho e, por isso, se faz muito importante a capacidade da comunidade de fazer doações, enfim, de compartilhar e de auxiliar na medida do possível, assim como nós fazemos, vereador Rufa, desde o ano passado, com esse time de guerreiros. Parabéns a todos, ao Edgar e ao time do Borussia. Um abraço. Então, vou desejar boa viagem, sucesso e que o retorno do dia 24 venha com o título do Edgar. Parabéns e boa viagem. A bancada, bancada do PT. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do Canal 16, os amigos que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero, Sr. Presidente, com excelência, possa acrescentar os três minutos de comunicação de vereador. Obrigado. Quero também saudar o vereador Luiz Miguel, que fez esse importante reconhecimento à família de Vitor Matheus Teixeira, Teixeirinha, que é uma grande referência cultural e artística da nossa cidade. E para nós, aqui da Câmara de Vereadores, é mais significativo porque temos aqui, como nosso hino, como nossa música oficial, algo que foi composto, que foi idealizado por Teixeirinha. Então, parabéns, vereador Luiz Miguel, pela referência. Hoje, é sempre importante essa casa manifestar a sua intenção e o reconhecimento pelas maiores expressões culturais aqui da nossa terra. E Teixeirinha, sem sombra de dúvida, é o mais importante, é o mais significativo. Colegas vereadores, vereador Rufa e o vereador Meirelles, já me antecederam aqui nas homenagens ao time do Borussia. Eu conversava há pouco também com o Edgar, que é uma pessoa bastante presente aqui na nossa casa. Ele é um batalhador, é um lutador, tem uma preocupação social bastante intensa. E a gente sabe do esforço que ele tem para poder auxiliar essa garotada, essa gurizada bonita que está aqui na nossa casa, na casa do povo, visitando, entendendo um pouquinho do que é uma sessão legislativa, aprendendo um pouquinho do trabalho dos vereadores. E a gente quer desejar as boas-vindas a todos vocês, sabendo que amanhã embarcam para Tijucas em mais uma competição, e mais uma oportunidade de vocês aí demonstrarem aquilo que sabem e que melhor fazem, que é jogar bola esse esporte que é o, se não o esporte mais visto, mas é o mais querido, sim, que nós temos no mundo. Tivemos aí a última Copa, que terminou agora esse final de semana, sempre mobilizando pessoas e pessoas. Mas eu quero, em meu nome aqui, desejar todo sucesso a essa garotada que vai disputar a Copa Internacional em Tijucas, com mais de 100 atletas, e também cumprimentar aqui o Jajá Jesus Baller, é isso, né? Seja bem-vindo também, ele que é avaliador da Chapecoense, que sem sombra de dúvida está olhando para um de vocês, ou para mais de um de vocês aí, quem sabe vocês vão ter um sucesso, assim como o Jajá teve no futebol nacional e internacional. Então seja bem-vindo à Câmara de Vereadores a Paz Fundo e também, e que possa, né, pensar algumas boas referências aqui dessa garotada de Paz Fundo para poder deslanchar no futebol, né, assim como tu teve sucesso também. Então seja bem-vindo, Jajá. Senhores vereadores, eu quero aqui fazer uma outra comunicação, dizer que pela parte da manhã, vereador Alex, estive visitando duas unidades de saúde e uma unidade no bairro São José, não pude conversar com os funcionários porque estava uma reunião de chefia, mas de imediato fiz uma visita ao CAIS da Petrópolis, vereador Pedro Danelli. Sei que vossa excelência também esteve lá recentemente. Esse vereador, vereador Pedro Danelli e o vereador Luiz Miguel, nós três indicamos emendas para a reforma daquele prédio, que tem mais de 14 anos, 15 anos quase, né, de atividades, enfim, e sem sombra de dúvida precisa de melhorias na sua infraestrutura porque realmente está muito precário. O que nós vimos lá desde, né, do piso, paredes, precisa mesmo uma atenção por parte da Secretaria da Saúde para que aquele espaço que atende tanta gente, são mais de 15 mil atendimentos, que atende tanta gente, né, que possa receber com maior qualidade, porque a gente sabe que a área da saúde é uma área bastante delicada. mas o que me chamou a atenção, e é isso que eu quero fazer um apelo à liderança do governo e também aos vereadores do governo, que está faltando médicos, está faltando especialistas, está faltando um pouquinho mais de atenção com a área de saúde em Passo Fundo. Não foi um, dois, três relatos de que os Passo Fundenses, quando procuram o atendimento, quer seja numa UBS, quer seja nos CAIS ou até mesmo no hospital, aliás, vamos votar hoje o processo para a contratação de novos médicos do hospital, a qual aqui já tem meu apoio, o vereador Alex, que é o líder do governo, mas dizer que está faltando médicos, a população está desassistida, está reclamando muito de algumas demoras em relação ao atendimento, né, que se dá por consultas de clínicos gerais e também por consultas de especialistas. Como eu sempre tenho dito aqui, vereador Rufo e Vossa Excelência também, é um apoiador da Casa pela Melhor Saúde, Passo Fundo, né, quem tem dinheiro vai ser bem atendido. Quem pode pagar 500 reais uma consulta vai ter o melhor especialista do mundo. Mil reais o melhor exame do mundo. Mas quando chega na área pública, quem não tem dinheiro, quem está no SUS, muitas vezes tem que sofrer com a demora. Então, eu acho que vamos, quem sabe, né, a partir desse projeto que vai ser votado hoje, quem sabe potencializar para que o melhor atendimento possa ser também identificado para as pessoas que mais precisam, que mais sofrem e que mais, né, necessitam da mão do Estado, da mão da Prefeitura, da mão da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, senhores vereadores. Próximo bancário, bancário BPS, solicita ao primeiro-secretário que conduza os trabalhos. Concedido o tempo, vereador. Quero cumprimentar o presidente e demais vereadores, saudados presentes, Gorizade, do Borussia, que estão aí presentes, o Edegar. Queremos desejar aí sucesso para vocês que vão lá e representem bem a cidade. Futebol é uma arte para poucos e quem tem essa arte com certeza tem que aproveitar. Então, desejamos sucesso para vocês. Ontem, senhores vereadores, eu estava lá na localidade, saí um pouco da cidade, fui lá em interior de Agua Santa, Rufo. Lá na localidade de Santa Rita, aqui próximo ao Engenho Grande, onde aquele temporal do mês passado pegou lá em torno de 15 famílias e aquela comunidade lá se reuniu, fizeram uma rifa, e onde aqui em Passo Fundo foi vendido bastante, tapejaram a Água Santa, enfim. E ontem eles fizeram então um almoço lá e rifaram lá os brindes, para que daram um valor bom, mas muito pouco para aquilo que as famílias precisam. No momento lá, antes do almoço, eles fizeram uma apresentação, as famílias se apresentaram lá e realmente foi muito emocionante, porque cada família levou um objeto, rufa, que sim, que a natureza destruiu. Uns levaram uma folha de brasilita, outros levaram lá um galho de árvore, outros levaram, sim, cada um levou um objeto que perdeu. Posteriormente, daí veio as famílias, né, que apresentaram as famílias. E a coisa que a gente tem uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, lá, foi que aquelas pessoas que perderam tudo, gente que perdeu mais de 3 milhões de reais de investimento devendo para os bancos, perderam casa, perderam seus aviários, seus veículos, gado, enfim. Uma coisa que me chamou a atenção, a força e a vontade de eles recomeçar. Claro que é muito difícil. Mas uma palavra que me chamou a atenção, que foi dito lá, colegas, não quero falar aqui, foi que eles disseram assim, a natureza levou o que nós tínhamos, mas Deus deixou nós, deixou seus filhos. Então isso demonstra, mais uma vez, que nós temos que acreditar em alguém. Nós podemos perder tudo que nós temos, coisas materiais. Mas Deus, quem acredita nele, quem acredita e faz o bem, e trabalha honestamente, com certeza ele protege. As histórias eram diferentes uma da outra, mas no final chegamos a uma conclusão que levou casa, levou tudo que tinha pela frente e as pessoas ficaram. Então isso demonstra que quem acredita, quem tem fé, quem faz o bem, quem trabalha, quem luta, quem consegue as coisas... Tem 103 minutos, presidente. Concedido, vereador. Quem faz isso, vereador Rufo e Vossa Excelência, que conhece as pessoas de lá também um pouco, daquela região, vai para lá. A gente vai lá em São Caetano, nos encontramos desde uma festa por ano, tem lá, já vi Vossa Excelência lá. É uma lição, uma lição de vida, vereador Ernesto Nunes, nosso secretário, que a gente tem que só agradecer o que eles fizeram ontem lá, onde as coisas que eles tinham foram embora, ficaram só com a roupa do corpo, muitos nem a casa se esconderam embaixo, uns lá embaixo da escada, outros embaixo não sei do que lá, e o resto o vento levou tudo. E estão lá com vontade de recomeçar de novo a vida, com o apoio daquela comunidade, quero cumprimentar a comunidade de Santa Rita Água Santa, pela iniciativa de coletar alguns valores, de aracadar valores, para que ao menos essas pessoas, essas famílias que reconstruam as suas casas, e as coisas, galpão, enfim, isso aí, com certeza o governo federal deve auxiliar essas famílias, mas infelizmente as coisas acontecem, as pessoas ficam sem nada, perdem tudo, e para vir um recurso, para vir um recurso, leva dois, três, quatro, cinco meses, ainda existem essas dificuldades nesse país, tu prova, tu vê as coisas que acontecem, que as pessoas também precisam, mas o governo demora, quando manda, demora para mandar. E as famílias não podem ficar lá naquele, ao ar livre. Então, cumprimento àquela comunidade, e nós que estivemos lá também participamos, e conseguimos colaborar um pouco aqui na cidade, com os amigos aqui, que adquiriram aquele, aquela rifa que foi sorteado lá. E o mais interessante é que um ganhador, que ganhou o prêmio, ele doou para sortear para as 15 famílias que estavam ali. Ele não ficou com o prêmio, ele doou o prêmio, então, para ser sorteado para as famílias que estavam ali. Então, queria fazer esse registro, porque hoje também está nos jornais de final de semana, está na própria RBS, passou hoje, vai passar amanhã mais um comentário, um documentário. Então, acho que é importante nós aqui, a Casa do Povo, nós passamos a estar solidários com essas famílias, com essa comunidade de Algua Santa e da região ali. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Devolvo a presidência a seu titular. Próxima bancada, com a solidariedade, ausente, PRB declina. Próxima bancada, com a próxima bancada, solidariedade. Vereador Ronaldo Rosa, desculpe. Senhor presidente, vereador Pedro Danelli, colegas que se encontram no plenário, quero cumprimentar aqui também os atletas aí do Borussia, que vão para essa competição importante, o Edgar. Todo esse esforço que a gente sabe que é feito, muitas vezes, falta um apoio maior do poder público, mas tenho certeza que vocês, independente das condições, gurizada, que vão ir para lá, vão representar bem a cidade de Passo Fundo, e vamos colher bons frutos, porque tenho certeza que dessa turma que a gente está vendo aqui, nós vamos ter atletas, futuros jogadores de futebol profissional, que vão representar não só a nossa cidade, mas o nosso estado e também o país. Boa sorte para vocês. Mas, presidente, já quero pedir aí os cinco minutos da comunicação urgente, importante e líder, fazer um registro aqui também. Acrescentado, dono vereador. Muito bem. Hoje, coincidentemente, o vereador Luiz Miguel fez o grande expediente, fazendo uma homenagem aqui a Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, que marcou, sem dúvida nenhuma, história na nossa cidade, história no nosso país. E hoje, nesse dia também, não podemos deixar de registrar, ligado diretamente à cultura gaúcha, ligado diretamente ao tradicionalismo, o aniversário da Rádio Planalto FM, o canal do Rio Grande. 36 anos a Rádio Planalto está comemorando. E aqui, na pessoa do meu colega, meu amigo, o Daniel Busch, que é uma referência também no tradicionalismo, eu quero homenagear todos os colaboradores da Rádio Planalto, da Rádio Planalto FM. O Daniel Busch, hoje, é o colaborador mais antigo que tem lá, desde a fundação, está na Planalto FM. E falar da Rádio Planalto FM, do canal do Rio Grande, para nós, aqui, Passo Fundenses, é algo que a gente tem que se orgulhar, porque a contribuição que a Rádio Planalto vem dando em todas essas décadas, é quase impossível de mensurar. Passo Fundo, uma cidade conhecida como uma das cidades mais gaúchas do Rio Grande do Sul, e isso se deve à Rádio Planalto, que é a única rádio do interior do estado do Rio Grande do Sul que roda música gaúcha, exclusivamente música gaúcha, 24 horas por dia. Hoje que a gente tem eventos pelo estado, aí os festivais, temos eventos comemorativos, a data, a farroupilha, a Rádio Planalto, ela é a referência. Passo Fundo é conhecido no meio do tradicionalismo, Passo Fundo é conhecido como a terra da Rádio Planalto. Então, isso graças a esse trabalho que vem sendo feito há muitos anos, e a contribuição também que a emissora traz, não só na questão da comunicação, não só na questão do tradicionalismo, mas também uma contribuição econômica para a nossa cidade. Hoje, se você andar pela cidade do Passo Fundo, você vai ver que nós temos aí diversas lojas que trabalham com artigos campeiros, diversas agropecuárias, a questão do amor ao cavalo, a questão do amor ao cachorro, isso tudo está ligado diretamente ao tradicionalismo, isso foi fomentado ao longo desses 36 anos pela programação da Rádio Planalto. Então, eu quero aqui deixar o meu registro, parabenizar a Diocese de Passo Fundo, que é a mantenedora da Rádio Planalto, que a Rádio Planalto é uma fundação, tem a Rádio Planalto FM e a Rádio Planalto AM, que é da Diocese de Passo Fundo. Então, eu vou deixar aqui meus cumprimentos à Diocese, a todos os colegas e a todos os ouvintes, principalmente, aqueles ouvintes que não abrem mão de valorizar a cultura gaúcha e de ficar com seu rádio sintonizado na Rádio Planalto FM e o canal do Rio Grande. Também quero aproveitar aqui o espaço, senhor presidente, para registrar que recebemos de muito bom grado, fiquei muito satisfeito aqui com a resposta, recebemos da direção dos Correios, a direção estadual dos Correios está na agenda de hoje, inclusive disponível até aos senhores vereadores, a resposta referente àquela moção que a gente apresentou aqui na Câmara e que foi aprovada de forma unânime, que a gente entregou em mãos ao presidente nacional dos Correios em Brasília, onde a gente pede que os Correios possam restabelecer a sua capacidade operacional aqui na nossa cidade. Coincidentemente também, desde que a Câmara de Vereadores fez aquele movimento, aquela moção que a gente fez, talvez seja uma sensação minha, mas tenho conversado com diversas pessoas que têm a mesma opinião, não tenho mais ouvido tantas reclamações acerca dos Correios. Serviu mais uma vez o movimento político para dar uma sacudida, para mexer, e a gente já percebeu que o atraso nas correspondências ele já diminuiu, se é que não está resolvido. E aqui, o superintendente estadual dos Correios, o senhor Romeu Ribeiro de Barros, nos responde aqui com relação à moção, e o parágrafo final aqui de uma resposta que é bastante extensa, mas eu acho que esse parágrafo final é o que diz tudo. Ele diz o seguinte, que a partir agora do mês de setembro a Corsã vai contratar mão de obra temporária nas unidades aqui de Passo Fundo para continuar realizando a recuperação então da sua capacidade operacional e também na prestação de serviços extraordinários que a empresa pretende, para colocar todo o serviço em dia, trabalhar aos sábados, inclusive trazendo carteiros de outros municípios da região para reforçar o efetivo aqui em Passo Fundo. Então, a gente fica muito satisfeito com essa resposta que chegou até a gente, porque mostra que realmente valeu a pena ter feito esse movimento, valeu a pena ter estado lá em Brasília. conversamos pessoalmente com o Carlos Roberto Fortner, que é o presidente nacional dos Correios, e ele nos garantiu, e eu senti firmeza nele quando a gente conversou com ele, ele garantiu que providências seriam tomadas e que ele não tinha conhecimento que estava a deficitar o trabalho dos Correios em Passo Fundo. Então, ficamos muito felizes, valeu a pena esse movimento e espero que agora os Correios realmente possam colocar em dia o trabalho e atender toda a demanda e a expectativa da população aqui de Passo Fundo. E, por fim, eu quero falar também de uma outra ação que a gente fez aqui, mencionei também na tribuna da Câmara dias atrás, a situação do atendimento lá na unidade básica de saúde do bairro José Alexandre Záquia, onde os médicos, numa visita que a gente fez lá, e a enfermeira-chefe em especial, nos relatou a questão da insegurança, tendo em vista que faltaria lá uma estrutura onde poderia separar aquelas pessoas que procuram atendimento na unidade de saúde lá do bairro José Alexandre Záquia dos profissionais que trabalham naquela unidade. Inclusive, pessoas querendo ser atendidas na marra, não respeitando, como eu já falei em outra oportunidade, a gente sabe que a questão da saúde, todo mundo precisa de atendimento, você está com um problema de saúde, você quer chegar em uma unidade e você quer ser atendido, mas nós temos uma ordem, se tem lá dez pessoas esperando, por que o Ronaldo vai chegar lá e vai achar que ele merece ser atendido antes que os dez que já estão lá educadamente esperando? Então, não é possível isso, estava acontecendo isso no Záquia, e a gente solicitou aqui que pudesse ser colocada uma porta lá, que não tem uma porta, livre o acesso dos pacientes à sala dos profissionais, então que fosse colocada uma porta lá para separar a parte onde aguarda o atendimento dos profissionais, ou então que pudesse ser colocado lá um vigilante, que também não tem lá na unidade. E a resposta que nos chega é da Secretaria de Saúde, que já foi feito um orçamento com relação à porta, e já está garantido que tão logo tem a questão burocrática e do valor da compra seja superado, então vai ser colocada essa porta, que não resolve o problema, mas já dá uma tranquilidade maior para os profissionais. E com relação ao segundo pedido, já está bem encaminhado também, onde a Secretaria de Saúde pediu um aditivo ao contrato, onde a Prefeitura tem o serviço de vigilância, pediu um aditivo à Secretaria de Saúde para que possamos ter lá um guarda armado ou desarmado, tanto faz, mas se for no caso da guarda terceirizada, dos servidores terceirizados, é guarda armada. E aí sim, definitivamente, com um guarda e com uma porta, tenho certeza que vai melhorar e muito não só a segurança, mas também a relação dos profissionais com os pacientes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada PSB. Vereador Tiaquinho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores. Quero parabenizar pelo grande expediente aqui e a homenagem na tarde de hoje ao vereador Luiz Miguel, muito bonita a homenagem. Quero cumprimentar aqui o nosso ex-colega de partido aí, o Bofante, o Sidney Bofante, seja bem-vindo aí. Está ali num discurso acerrado com o ex-vereador dessa casa, o meu irmão, o Benhur Tcheker, o Tchekinho também. No mínimo estão criticando alguma coisa da política, né, pessoal? Não tem como evitar, né? Essa porcaria de política que nós temos vivenciando hoje no nosso Brasil, realmente, assunto para criticar é que não vai faltar, né? Quero cumprimentar o Mateuzinho, que leva todas as notícias na Rádio Urapuru no dia seguinte, né, Mateus? Vou procurar de não gritar hoje, mas vou dizer assim para ti, vou ter que me assegurar um monte. Todo mundo sabe que esse vereador, desde o começo, quando saiu essas falas de pré-candidato a deputado estadual federal, sempre fui pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Mas como nós somos em quatro vereadores aqui nesta casa, e teve vereadores aqui que é mais antigo, então a gente não quer sair na frente de ninguém. O Saúl Spinelli, o nosso querido colega vereador, o qual eu tiro o chapéu para ele, que é um desses políticos que estão dando a cara para bater, porque é pré-candidato a deputado federal, que eu dou todo o apoio para o meu colega Saúl. Achei que não ia sobrar vaga para este vereador aqui, para deputado estadual. Mas como os dois outros colegas, o Gleison não é candidato, e o Valdo não é candidato, então eu queria dizer para o meu partido que eu sou, sim, pré-candidato a deputado estadual, então. Nós, uma das maiores bancadas do Rio Grande do Sul, é uma vergonha não sair um pré-candidato a deputado estadual da nossa terra, vereador Rufo. Nós, na última eleição aqui, fizemos 80 mil votos aqui, o PSB, para o nosso prefeito. Nós somos uma cidade de 150 mil eleitores, gente. Pela média, pela média, que o último candidato estadual, que é o nosso deputado estadual hoje, pela média, nós elegemos de 7 a 8 deputados estadual, na nossa cidade. Então, eu sou, sim, pré-candidato a deputado estadual, quero que o meu partido, que na última reunião, realmente, eu não pude participar, quero que o meu partido pense com carinho essa possibilidade do vereador Tiachim, então, assumir essa vaga. Porque é inaceitável, nós, com a maior bancada aqui do Estado, do PSB, com um prefeito eleito pelo PSB, com 85 mil votos, nós não ter um candidato da nossa cidade e apoiar um outro candidato de fora. Olha, é um ano de renovação, gente. Nós não podemos mais votar em corrupto e muito menos em deputado que não faz nada ou que está apoiando o bandido. Então, nós temos que dar essa opção para o nosso povo. Nós aqui, os de bem, ser candidatário e dar essa opção. Isso aí, vereador. Parabéns aí por sua coragem aí, sua decisão aí de lançar aí pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Quero também registrar a presença mais uma vez do nosso querido vereador e secretário Edson Nunes, que sempre está aqui na sessão, uma pessoa que tem nos ajudado, nos aconselhado. É um homem que eu admiro muito pela sua grandeza de humildade e de conhecimento. Quero também a imprensa que está aqui, o Daniel Deve. Daniel, um abraço lá para a emissora, para Diário da Manhã, e o Matheus, aqui da Rádio Japuru. Matheus, nós vereadores, fiquemos felizes que vocês venham aqui, na casa do povo, levar as notícias, o trabalho dos vereadores. Muitas vezes, vocês acompanham e não tem projeto para votar na hora do dia, mas as comissões trabalham, se reúnem. Então, a gente quer agradecer muito vocês. Eu sempre disse, desde o começo, que a gente assumiu a presidência com os demais vereadores nessa mesa, que a imprensa era fundamental para o trabalho dessa mesa de diretores e os demais vereadores. E vocês são as pessoas que a gente acredita, confia e leva as notícias que nós precisamos que vocês coloquem para as pessoas aí fora. Duas emissoras que as pessoas escutam muito. Muito obrigado, mais uma vez, por precisar fazer esse registro para vocês dois aí. E mais outros órgãos de imprensa também que estão aqui, que estão aqui presentes. Não sei se tem mais gente aqui da imprensa, aqui, da Planalto. O nosso amigo da Planalto lá também, que está sempre conosco aqui. Obrigado. E, como disse, para os dois ali, para as duas emissoras, vocês são as pessoas que levam aquilo que acontece dentro da casa. Tem muitas coisas boas que acontecem aqui que as pessoas ficam sabendo. As comissões, vereador Rufa, vereador Rigon, se reúnem, às vezes, os projetos são projetos complicados, tem que fazer audiência pública, e, às vezes, passa pelas comissões, às vezes, tem sessões que nós não temos na hora do dia. Mas nós temos nas ruas das comissões de assuntos da comunidade, que vem para as comissões de resolver e encaminhar. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Próxima bancada, bancada do MDB. Vereador Paulo Necker. Eu passo os trabalhos, uns minutos, para o primeiro-secretário, vereador Leandro. Meu caro presidente, Ronaldo, demais colegas vereadores, imprensa, senhoras e senhores que estão presentes, prestigiando nossa reunião, família que nos acompanha pelo Canal 16. Não estava na minha fala, mas eu sou obrigado a falar. Eu quero lembrar, é que aqui, às vezes, a empolgação, o sangue sobe, né? Lembrar o nosso colega, o qual tenho muito respeito, Tchaquinho, que não foi o PSB que fez X votos. Foi uma coligação, aliás, a maior coligação que Passos Fundos já teve. Aí eu concordo com o meu amigo Tchaquinho. Aí eu concordo. Agora, o PSB não fez sozinho, não. Nós temos respeito também pelo nosso vice-prefeito, João Pedro. Vamos deixar bem claro isso aí. Que pena que a gurizada, a gurúcia, né? Se retiraram, né? Eu queria dizer para eles que eles vão viajar, desejar todo sucesso possível, né? Que cada um dê de si aquela qualidade que eles têm e que não se preocupe com o cabelo, com a aparência. Se preocupe em jogar futebol. Lá não vai ter só um olheiro, não. Não. Vão ter N olheiros lá, porque está todo mundo apostando na gurizada, nas categorias de base. Lá vai ter um profissional do Grêmio, lá vai ter um profissional do Inter. Enfim, de N clubes, né, Rufa? É assim que funciona. Eles ficam lá no cantinho observando lá. Ó, o vereador Edson Nunes ali é bom de bola. Vamos ficar de olho nele. Né? O Fernando, o vereador Fernando, bom de bola. Vamos ficar de olho nele. Quem sabe, no meio dessas dezenas de crianças aí, não saia um futuro craque. Então, eu queria pedir para eles, para eles irem lá, meu caro presidente Mesquita, seja bem-vindo à Casa do Povo, né, e se preocupem em mostrar e jogar futebol. Nada mais que isso. A aparência não leva a lugar nenhum. Acrescenta, por favor, presidente, os três minutos do vereador. Concedido, vereador. Eu queria também, Luiz Miguel, te dar os parabéns pelo teu belíssimo grande expediente. Tá, Luiz Miguel? Quando se fala em Teixeirinha, nos quatro cantos desse país, a gente chega em qualquer lugar do país, de onde é que você é? Ah, eu sou lá de Passo Fundo. Ah, lá na terra do Teixeirinha. Essa é a marca, né? Teixeirinha levou o nome da cidade de Passo Fundo para o Brasil inteiro e para o exterior. É impressionante, né? A qualidade das suas músicas, a qualidade do compositor, a qualidade do cantor. É impressionante. Luiz Miguel, novamente meus parabéns, tá, meu caro? E eu queria também dar os parabéns à direção da Rádio Urapuro, que teve a ousadia, a coragem de mandar para a Copa do Mundo um profissional, pela primeira vez, um profissional de Passo Fundo para fazer a cobertura da Copa do Mundo na Rússia. Então, é uma ousadia? É uma ousadia. Mas a gente mostra, aí eles estão mostrando a capacidade que essa emissora tem em Passo Fundo e na região. Então, novamente, meus parabéns à Rádio Urapuro. Pois não, Luiz Miguel? Vereador, aproveitando a oportunidade, nós já fizemos contato com a Ieda, com o Jerônimo, eu vou convidar a Vossa Excelência para assinar junto, para que nós façamos esse registro e entregue ao Luciano, que fez aquela belíssima cobertura, para ele como profissional, como repórter, como um grande comentarista que Passo Fundo hoje conhece, e também pela emissora, pela ousadia da emissora Rádio Urapuro, através da sua direção e dos parceiros. Porque é muito importante uma rádio do interior fazer uma transmissão ao vivo da Rússia na cobertura da Copa do Mundo. Então, eu vou convidar a Vossa Excelência para que assinem junto esse requerimento, para que nós façamos uma homenagem nos cinco minutos do nosso partido, do seu, e nós entregue a eles um diploma do Romério. Com o maior prazer, Luiz Miguel, tenho certeza disso. Mas, viu, vereador Ronaldo, onde cada um dos vereadores de Passo Fundo mete a mão, dá certo. Se não fosse você e o vereador Rude irem à Brasília mexer nessa questão dos Correios, estaria aquela anarquia que estava até então. Parece que a coisa começou a andar certo agora, mas devido à tua visita e à do vereador Rude. É assim que nós trabalhamos. É assim que a Câmara de Vereadores funciona. É assim que as coisas acontecem de forma positiva. Né, Rufa? Cada um de nós vai em determinado lugar, dali 30, 40, 60 dias dá certo. Resolve o grande problema de nossa cidade. E Passo Fundo está de parabéns. Havan, 150 empregos diretos. Passo Fundo Shopping, 1.500 empregos diretos. Aeroporto, dia 2, era dia 31, passou para o dia 2, a licitação, vai ser N empregos diretos e indiretos, nem se fala. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicação de líderes, próxima bancada, bancada do PSDB. Vereador Fernando Rigon. Boa tarde, presidente do exercício, Leandro Rosso, colegas vereadores, a imprensa que acompanha nossa sessão plenária, Marcelo, da Rádio Planalto, o Daniel, do Diário da Manhã, e o Matheus do Herapuru. Importante, as definições começam, né, Paulo Pleito, estadual, né, PSDB está se organizando também, através da nossa liderança aí estamos participando, o vereador Matheus Vesp já lançou a sua pré-candidatura, nós teremos dois candidatos a deputado estadual, claro, depende da convenção, né, do partido, que será feita dia 5 de agosto. Nos próximos dias, o Major Zabonato, Leandro Zabonato, também lançará a sua candidatura, deputado estadual. Tendência que o partido aceite as duas candidaturas, né, dois nomes fortes, Matheus mais jovem, buscando, através dessa sua liderança, uma cadeira ao legislativo, o Major Zabonato, já com a experiência de ser candidato, também com força, então mostra essa força que o PSDB tem no Brasil e está buscando essa força também a nível de Estado. Miquelias, bota uma foto aí. Dia 20 de julho, sexta-feira, o nosso pré-candidato Eduardo Leite está lá na cidade, o evento maior será o almoço, né, no Clube Comercial, um almoço promovido pela CISA, para o CDL, Sinduscom e Sindilojas. Importantíssimo. Perspectivas para o Rio Grande do Sul. A CISA já recebeu os demais pré-candidatos. Importante também agora, nós trazemos o nosso pré-candidato, ouvi-lo, conhecê-lo, né, é a primeira visita que ele faz a Passo Fundo. Então a gente convida os empresários, as pessoas formadoras de opinião, a imprensa, para que participem da reunião almoço, dia 20, então, sexta-feira. Pela manhã, ainda não foi definido 100% da agenda, mas fará visita aos órgãos de imprensa, e à tarde, fará visita a hospitais e empresas da região. Culminando à noite, às 19h, com um evento aqui no plenário da Câmara de Vereadores, onde reunirá as pessoas vinculadas ao PSDB, ao PTB e ao PPS, partidos que já estão coligados a nível de Estado. Então eu acho que será um evento também importantíssimo, e que fará com que se dê... Conceda os três minutos de vereador, se eu tenho direito. Concedido. Com que fará com que se dê início a essa pré-campanha, é a campanha que a gente entende como viável do nosso candidato Eduardo Leite ao governo do Estado. É uma alternativa, um jovem com experiência, pessoa que administrou super bem Pelotas, e que está colocando seu nome à disposição do Rogão do Sul. Quero também aqui, o vereador Ronaldo Rosa também fez menção, menção, queremos fazer também menção aos 36 anos da Rádio Planalto FM. Fundada em 1982, a Rádio Planalto FM completa hoje 36 anos de existência. Com sintonia pelo Estado e por todo o Brasil, com a articulação da cultura gaúcha, durante as 24 horas do dia. tem como slogan o canal do Rio Grande. A Rádio Planalto FM foi uma das primeiras emissoras com sinal de FM, a atuar na região norte do Rio Grande do Sul. Tem o reconhecimento do tradicionalismo, inclusive com premiações com o Toféu Teixeirinha, concedido pela Assembleia Legislativa. com a sua equipe está sempre presente nos grandes eventos como festival e rodeio. Quero parabenizar principalmente os comunicadores do domingo e da sábado, o Álvaro Almeida, o Luiz Moraes, o Célio Júnior, meu amigo de alemã, Zanquete, entre os outros comunicadores da Rádio Planalto FM. É lá que eu tomo o meu chimarrãozinho com a minha cuia, o qual tomava o meu chimarrão com a minha mãe. Então é um momento de lembrar da família, com uma boa música gaúcha, com uma boa música, uma música de qualidade. Então, parabéns à Rádio Planalto FM. Continue assim. A gente sempre, durante a semana, nós dedicamos aos programas de notícias, acompanhamos as demais emissoras, que nós mantêm informados. E no sábado, no domingo pela manhã, principalmente no domingo antes do nosso chimarrão, do nosso churrasco, tomamos o chimarrão, escutando uma boa música gaúcha. Isso é importante. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Comunicação de líderes. Próxima bancada, bancada do DEM. Vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, Ronaldinho. Então, estava resolvendo umas questões aí burocráticas lá na administração, a respeito dos animais, a respeito das castrações, porque o povo não perdoa. O povo é fogo, né? Mas que nada, é isso aí. O povo é o que manda, né, Rufa? O que manda no nosso mandato, manda nas nossas ações, porque, afinal de contas, quem coloca a gente aqui são eles. Se não tem eleição, prestem bem em quem vão colocar aí depois. Eu já vou aproveitar agora aqui, Leandro, já, também de antemão, já abro que não serei candidato. Estava em discussão com o partido, mas, para quem quer ser candidato, tem que estar organizado, já tem que estar fazendo um trabalho fora aí de Passo Fundo, e a gente não tem essa organização aí, apesar de ter um trabalho já com as entidades, com as ONGs fora, mas não trabalhamos a questão de política de colocar o nome à disposição. Então, provavelmente, já tem outros aí que defendem a mesma bandeira e que vão colocar o nome, trabalhar aqui na cidade, buscar aquilo que a gente prometeu, vereador Eloy. Vossa Excelência, que vai concorrer, vai colocar o nome à disposição, assim como os demais com desejo e sorte, como, outra vez, que o vereador Tiaquinho consiga também colocar o seu nome. É um nome que está à disposição, está aí na cidade, quer disputar, está com coragem, acho que o mais importante é isso, coragem do momento de eleição, de turbulência, como a política anda, colocar o seu nome à disposição. Isso é importante, tem que ser valorizado, e as pessoas aqui de Passo Fundo têm que valorizar essas pessoas que estão colocando a cara a tapa. Tem que dar um voto de confiança para quem coloca o nome à disposição. e, quem sabe, se torne nosso representante lá em Brasília. Lhe cedo a parte, vereador Paulinho. Vereador Colucci, o senhor foi muito feliz quando usou a palavra coragem. Tem que ter coragem mesmo. É um absurdo, um absurdo o que os deputados estão fazendo. Cada um vai sair com uma quantia enorme de dinheiro nosso, dinheiro público, enquanto os nossos colegas aqui, deputados, candidatos a pré-deputados, vão sair com zero bala. Coragem, meus parabéns, vereador Colucci. Isso aí, Paulinho. Coragem, porque a gente sabe que quem recebe são os deputados federais. Deveria ser igual para todo mundo, para ter a mesma chance. Infelizmente, não é. Boa sorte e coragem para aqueles que colocaram o nome à disposição. Obrigado, vereador. Próxima bancada, bancada do PCdoB. Vereador Alex Necker. Presidente, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha no plenário, nas redes sociais, pela TV Câmara, todos aqueles que acompanham a sessão na tarde de hoje. Eu queria, nesses três minutos, fazer uma fala a respeito de alguns acontecimentos que se sucederam da semana que passou até o dia de hoje. Primeiro, nós não podemos deixar de comentar aqui o encerramento da Copa do Mundo e tudo que a vitória da França representou em termos de humanidade, vereador Gleison. O número de atletas da seleção francesa que são filhos ou são refugiados, filhos de refugiados de países africanos é enorme. uma das seleções vitoriosas numa Copa do Mundo que mais apresenta nascidos jogadores que foram... seus pais foram... imigraram para o país e formaram essa seleção. e, nesse momento, nos chama a atenção isso porque nós vivemos, em vários locais do mundo, a luta contra a imigração. As nações se fecham para os povos que buscam novos... novos áreas, novas oportunidades. Nós vimos isso recentemente nos Estados Unidos, onde um grande número de imigrantes ficaram trancafiados, separados dos seus filhos para serem deportados aos seus países de origem. Mas daí, no momento da vitória, vereador Gleison, esses imigrantes são enaltecidos e as nações esquecem da política de fechar fronteiras que perpetua desigualdades pelo mundo todo. Então, parabéns à vitória francesa na Copa do Mundo e que essa vitória possa fazer as nações pensarem as suas regras para a imigração, para receber povos de outros países. O segundo comentário... Eu já gostaria de pedir os cinco minutos da liderança do governo. Concedido, vereador. O segundo comentário é sobre o anúncio que foi feito na semana passada, vereador Ronaldo, pelo senhor prefeito municipal, onde tudo aquilo que cabia à prefeitura estava finalizado, que era a avaliação do projeto das lojas Havan, vereador Paulo Neclo e vereador Eloy, e que nós tivemos na quinta-feira a Assembleia dos Trabalhadores do Sindicato, dos Comerciários aqui de Passo Fundo, e que acabou por decidir, vereador Gleison, vossa excelência que também é comerciário, acabou por decidir pelo acordo, pela aceitação da proposta apresentada pela Havan. E aqui eu faço essa fala porque é necessário que a gente possa, nesse momento que encerrou aquela caça às bruxas, porque, na verdade, era isso, né? Que nós vislumbramos, principalmente nas redes sociais, vereador Fernando, quem estava certo, quem estava errado, quem queria que viesse, quem queria que não viesse, tinha aqueles que torciam para que não desse certo, tinha aqueles que prometiam fazer justiçamento das pessoas que estavam contrárias ao progresso, tinha um pouco de tudo. E aqui, no meu ponto de vista, no exercício da liderança do governo, eu vou fazer um registro aqui que eu acho que é importante. É necessário a gente parabenizar a Prefeitura Municipal na pessoa do prefeito Luciano, que desde os primeiros momentos fez os encaminhamentos necessários para atrair esse empreendimento a Passo Fundo. O secretário Carlos Eduardo, do secretário Ana Paula do Planejamento, a equipe de governo, que desde o primeiro momento se não mediu esforço para vencer as barreiras que se colocavam naquilo que era necessário e de responsabilidade do Executivo Municipal. A esta Câmara de Vereadores, que quando ficou naquele embrólio, tem proposta, não tem proposta, tem proposta, não tem proposta, foi chamada uma audiência aqui, com a participação do CIN de Lojas, numa reunião, com a participação do presidente e do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio em outra. E naquele momento nós vimos, o presidente Tarsiel disse aqui, não existe proposta apresentada até o presente momento, nós não recebemos proposta nenhuma. E a partir daquela audiência, a proposta chegou, foi discutida. eu quero também parabenizar o CIN de Lojas, que soube construir esse diálogo, mas em especial o vereador Ronaldo e o vereador Rufa. Eu quero parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio da Cidade, dos comerciários, que mesmo muitas vezes ouvindo aquilo que não devia ouvir, agiu com a seriedade que a sua categoria espera, que os trabalhadores precisam. E fechou o melhor acordo. Não deu as costas para o progresso, para a necessidade da cidade, para a necessidade de emprego, mas soube dialogar e construir uma proposta vantajosa para a cidade e para os trabalhadores do comércio. que cria, vereador Leandro, cria um acordo que as empresas que quiserem fazer o mesmo mais à frente, quiserem ter o mesmo, vão ter que acordar aquilo que a Avam ofereceu também. Isso é avanço, ganha o trabalhador, ganha o sindicato, ganha a comunidade de Passo Fundo. Espero que aqueles que vão para a rede social para xingar, para falar, para não construir, possam nesse episódio refletir sobre a sua ação e ponderar que daqui para frente, em outros momentos, possam atuar como o Executivo fez, os vereadores fizeram, os sindicatos envolvidos fizeram, especial, parabenizar o sindicato, volto a dizer, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, mas que souberam vencer aquela desconfiança e está aí um anúncio positivo para a cidade, logo mais à frente nós vamos ter a geração de 200 novos empregos com essa empresa que vem, mais 1.500 com o novo shopping, ganhou a cidade e ganha a cidade quando o debate é feito com responsabilidade, vereador Ronaldo, por gentileza. Rapidamente, vereador Alex, obrigado pela parte, só para reforçar justamente isso que o senhor está falando, nas redes sociais, especialmente nós vereadores, a Câmara, fomos todos muito cobrados nessa questão da Havan, e diariamente o cara abria lá o Face e tinha uma mensal lá perguntando se os vereadores não iam fazer nada. Os vereadores podem fazer articulação política, que foi o que foi feito, intermediar uma negociação, que foi o que foi feito, vários vereadores se envolveram com a questão e tivemos um final feliz. Então, que bom, também parabenizo o Sindicato dos Comerciários. Eu acho que sim, vereador Alex, ouviu muitas coisas que não precisava ouvir, mas também disse muitas coisas que não precisava dizer. Sim, sem dúvida, isso também. O Tarciel, que é meu conhecido de longa idade, tem o meu respeito, mas acho que tudo numa boa, não precisa levar aos extremos, acho que a gente, dialogando, a gente chega num final feliz. Muito obrigado. Concordo. Vamos valorizar aquilo de positivo, aquilo que a gente escutou de bom e aquilo que construiu esse momento que a cidade está vivendo. Presidente Danelli, gostaria dos cinco minutos do PCdoB para que eu pudesse dar sequência. Concedido, vereador. E outra situação que eu gostaria de comentar, vereador Patuzzi. Eu acho que nós temos, e eu tenho falado isso aqui em muitas oportunidades, o vereador Rufa é um dos que mais nos cobra sobre isso, as questões ligadas à saúde, mas o conjunto dos colegas também nos cobra. Com relação à falta de médicos, a Secretaria, na semana passada, lançou o edital chamando e convocando os médicos aprovados no último processo seletivo simplificado. Os médicos são várias especialidades, com aumento e incremento nas horas de atendimento médico significativo, porque o município está se preparando, vereador Patuzzi, para começar a atender a demanda que não mais será atendida na emergência do Hospital da Cidade, em virtude da reforma do fechamento da emergência. Então nós estamos, sexta-feira iniciou o processo de chamamento dos novos médicos, do Hospital da Cidade, vai fechar a emergência para a reforma, e aquela demanda que é atendida mesmo, que não deveria ser atendida lá, vai ser direcionada para a rede municipal, e a Prefeitura, inclusive, está ampliando horas para atender essa população ainda mais nos cais da cidade. Então, nós estamos em um período de encerramento dos contratos atuais e regularização dos novos contratos durante essa semana, então a demanda será atendida. hoje, nós também estaremos votando aqui no dia de hoje, colegas vereadores, também o projeto de lei para a contratação de profissionais médicos para atender no hospital, autorizando o hospital a fazer um novo processo seletivo dos profissionais médicos para atender no hospital municipal. A Secretaria de Saúde fez, há um tempo atrás, também convênio com o governo federal no programa Mais Médicos, que trouxe médicos para atender no programa federal. Recentemente, o município de Passo Fundo também contratualizou mais especialidades junto ao ambulatório que é no hospital São Vicente, em parceria com a Universidade de Passo Fundo. O município vem se esforçando para dar cada vez mais atendimento em áreas que, é preciso que a gente diga, vereador Patrucci, que não seriam da responsabilidade do Executivo Municipal, pois seriam responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Mas mesmo não sendo a responsabilidade do Executivo Municipal, o município de Passo Fundo não tem deixado de assumir aquilo que acha que deve fazer, que era contratar os médicos especialistas das mais variadas áreas para atender a população. Certamente que existe agora, nessa saída de alguns profissionais, o encerramento de um contrato e a manutenção de outro, um período ali para se ajustar, mas que está sendo feito, e certamente a população não ficará desassistida dos profissionais médicos. Pois não, vereador Patrucci? Vereador Alex, a cobrança que eu fiz, a observação que eu fiz, foi com base, inclusive, em relatos feitos por servidores da área da saúde. Sim. E V. Exª sabe, e até porque tem ligações na Secretaria da Saúde, sabe que, de fato, há carência em relação a médicos e médicos especialistas. Sim. Fico muito feliz quando V. Exª agora relatou que está tendo procedido toda essa contratação, essa nova contratação em fase de organização de papéis, me parece que é isso. Não, os médicos estão fazendo o exame adicional, vereador Patrucci. Mas está no fim, no final. Dois, três dias para assumirem as vagas. É, mas também a gente tem que chamar atenção, né? Porque, de fato, quando nós somos cobrados, o vereador é cobrado. Claro, claro que sim. E tem que repercutir isso. Claro que todos nós esperamos aqui, aqui eu quero falar também em nome do vereador Rufa, quando a gente faz a cobrança, porque a comunidade, ela nos provoca. Então, vamos aguardar. A gente sabe da sensibilidade da administração e que, quem sabe, tão logo, esses médicos possam estar trabalhando nos CAIS. E por isso, vereador Patrucci, por isso que toda vez que os colegas vereadores nos cobram, tanto da situação como da oposição, a gente procura trazer o relato, porque a gente sabe que não é o vereador que está cobrando, é a comunidade que está cobrando e a comunidade precisa ter resposta. É isso que é a nossa obrigação. E, nesse sentido, então, eu queria agradecer ao pronto atendimento dos colegas vereadores que nos possibilitou, vereador Eloy, que no dia de hoje nós possamos votar esse projeto tão importante para o Hospital Municipal, que, sem dúvida nenhuma, será aprovado e contará com o voto de todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos colegas vereadores para se fazer presente do plenário para que nós iniciamos a hora do dia. Próximo vereador escrito, vereador Patrício Cavalcanti. Ausente. Próximo escrito, vereador Matheus Vesp. Próximo escrito, vereador Leandro Rosso. Próximo escrito, vereador Luí Costa. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, telespectadores, pela TV Câmara, Canal 16, a imprensa. Quero parabenizar o vereador Luiz Miguel pelo seu grande expediente. Belas lembranças que tive do saudoso Teixeirinha. Um homem que deixou seu legado, deixou sua marca, sua história no Rio Grande do Sul, especialmente em Passo Fundo. Aonde a gente viaja nesse Brasil lá fora, dizer que é de Passo Fundo, eles já comentam a terra do Teixeirinha. Quero fazer um comentário aqui, vereador Alex. O senhor sabe, vossa excelência, sabe que eu sou um grande admirador de vossa excelência. Mas tem coisas que eu não concordo dizer que os refugiados, eles saíram dos seus países para procurar novas oportunidades. Sendo que eles estão saindo dos seus países porque estão sendo expulsos, estão sendo jogados dos seus países por ditadores, ditadores de países comunistas, de amigos do Lula. Lamentava essas pessoas sofrerem tanto, ter que ir embora dos seus países, deixarem famílias, deixarem os seus pertences muitas vezes, arriscando a própria vida devido aos ditadores que é Cuba e Venezuela e por aí vai. Eu lamento muito e sei que são seres humanos, pessoas que estão sofrendo, muitas vezes não estão sendo aceitas por outros países, e aí eles ficam jogados, esses filhos de Deus. É lamentável. Mas, quero dizer que, às 19h, nós estamos fazendo uma sessão solene, convidar todos os amigos, colegas, vereadores e demais população que queiram vir assistir essa sessão solene, que nós estamos fazendo uma homenagem ao CTG Moacir da Motaforte, nos seus 40 anos de existência. portanto, se considerem todos convidados e contamos com a presença de todos. Um forte abraço, fiquem com Deus. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito que V. Exª possa me autorizar a dispensa da sessão a partir desse momento, tendo em vista uma reunião que nós temos importante sobre a segurança pública e que, como presidente da frente parlamentar, eu gostaria de poder participar e, desde já, então, solicito me ausentar, tendo em vista que temos quatro projetos na hora do dia. Tá ok, não, vereador? Último vereador escrito, vereador Gleisson. Então, vamos entrar na hora do dia, colegas vereadores. Quero cumprimentar o nosso presidente Pedro Danelli, demais colegas vereadores, telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, através das redes sociais, do Facebook, a nossa imprensa aqui de Passo Fundo que nos acompanham a cada sessão plenária. Mas, caros colegas, quero iniciar, vereador Alex, dando seguimento à vossa fala e esperei justamente o pós-término da Copa do Mundo como professor de Educação Física para nos manifestar em algumas questões que acho importantes serem comentadas aqui, vereador Roberto Tozon, independente de quem tenha sido o campeão mundial. Mas, o que eu quero detalhar aqui, vereador Alex, que, independente de quem for o campeão, eu acho que a Copa do Mundo é um evento em particular. É um evento mundial que a cada quatro anos é organizado por um país diferente que não vai alterar de forma alguma o que o nosso país está passando com relação à política. Esperamos, sim, melhorias, até porque os políticos do nosso país, não todos, não vamos generalizar, mas a grande maioria, né, vereadores, a gente sabe muito bem que estão todos envolvidos em corrupção, mas o evento Copa do Mundo é um evento em particular. Vamos continuar torcendo, eu em particular, independente do que aconteceu nessa última. Agora, não vai melhorar, não vai melhorar os problemas agora da nossa cidade com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. Então, isso não justifica nada vir aqui comentar em função de um evento esportivo que é mundialmente conhecido, então, isso não vai alterar nada a forma de pensar. Quero também... Presidente, se me permite, eu já posso... os cinco minutos de comunicação já é importante de liderança do PSB. Concedido, vereador. Obrigado, presidente. E dando sequência nos assuntos que me trazem nessa tribuna também, o vereador Patrick, o vereador Alex já comentou também anteriormente no que diz respeito a uma novela que se chega ao fim e para muitos o povo do Passo Fundo será beneficiado com relação à vinda da vã. Todos nós sabemos da importância do Executivo Municipal nessa negociação do Sindicato, dos Comerciários, pela qual a gente faz parte também, ligados também ao comércio de Passo Fundo, que tiveram essa Assembleia na última quinta-feira e, por decisão que faltava por parte do Sindicato, foi, sim, concretizada a vinda dessa loja que vai gerar muitos empregos porque a gente sabe a atual situação, Passo Fundo não tem muito o que reclamar, mas também a gente não está naquela maravilha toda no que diz respeito à questão de empregos. A gente percebe diariamente no nosso gabinete aonde a gente vai, aonde a gente conversa em vários estabelecimentos. então, seja bem-vinda mais uma vez, a gente sabe desse processo todo, que eu volto a salientar também a importância da Câmara de Vereadores, um conjunto de 21 colegas vereadores que escutamos aqui o Sindilojas, escutamos o Sindicato dos Comerciários, enfim, escutamos várias entidades ligadas à questão do comércio com essa questão em particular da vinda da loja van. Então, o povo de Passo Fundo terá mais um empreendimento, né, vereador Rufa, logo, logo, teremos também o nosso shopping lá no nosso bairro também. Outro motivo de orgulho também para nós, residentes naquele bairro que já era grande, mas a cada dia se torna mais, e os problemas, conforme vão acontecendo, também vão aumentando, mas a gente está aqui para isso, para representar da melhor forma possível as demandas ligadas, não somente ao nosso bairro São Cristóvão, mas também como um todo um contexto da nossa cidade de Passo Fundo. E quero também, vereador Ronaldo, fazer referência ao vosso nome, porque o vosso nome também é muito ligado a essa questão, foi autor também da lei do projeto dos uniformes escolares. Estava agora há pouco também, acompanhando através das redes sociais, pela imprensa nossa aqui de Passo Fundo, uma ouvinte que colocou no Facebook um uniforme escolar jogado no lixo, no bairro Veracruz. Então a gente pensa, eu assino embaixo, vereador Ronaldo, com relação à questão dos uniformes escolares, é uma iniciativa válida, excelente para as crianças, principalmente da rede pública. Agora, convenhamos, se o uniforme está apertado, não é a numeração correta, ou se acaba tendo qualquer outro defeito, tem um ponto de troca para isso. então, jogar fora o uniforme escolar, e depois, muitas vezes, acabar usando as redes sociais para querer colocar a culpa no executivo municipal, no prefeito, até mesmo nos vereadores, para cima de mim, não. Isso não cabe. Isso não tem fundamento algum. Então, se tem algum problema, tem um ponto de troca, simplesmente encaminha e troca o seu uniforme, porque, possivelmente, outra criança poderá utilizar esse mesmo uniforme. Então, acabei de ver agora há pouco, no bairro Veracruz, o uniforme escolar da rede pública jogada no lixo, sabendo que outra criança poderia utilizar. Fazendo essa referência, quero também destacar algumas obras com relação a pavimento asfáltico, vereador Fernando, e, mais precisamente, a gente, desde 2013, nós fizemos já um pedido, quando entramos no nosso primeiro mandato aqui na casa, no que diz respeito aos bairros Professor Schiesler e também as obras no Parque Recreio. A Prefeitura Municipal, através do secretário de Obras, o Bordin, tem finalizado algumas obras de pavimentação asfáltica nesses dois bairros da cidade, que já era um pedido da comunidade local, tanto é que sentaram com o Prefeito Municipal, Luciano Azevedo, conversaram sobre essa dificuldade, são bairros grandes da nossa cidade, com uma população numerosa, vereador Paulo Neckli, e também, agora, nos próximos dias, serão contempladas essas duas comunidades, esses dois bairros da nossa cidade com relação ao asfalto. Temos outros pedidos também no nosso gabinete, referindo essa mesma questão, e a gente, sempre que possível, tem conversado com o secretário Bordin, tem cobrado na medida do possível, mas, como esse foi também um pedido de providência, ainda de nossa autoria em 2013, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, em determinados momentos, que passam numa cidade grande, e somos em 21 vereadores, e a demanda é grande, mas, com o tempo, na medida certa, a gente vai conseguindo os nossos objetivos. Colegas vereadores, vamos entrar na hora do dia. Gostaria de registrar a presença aqui do nosso grande amigo, Rogério Weck, Weck, que representa a nossa deputada Nurtiz, está passando pela região de Passo Fundo aí. Obrigado, Rogério, manda um abraço para a deputada lá. Aliás, estamos mandando um abraço, vossa excelência, entrega um abraço para ela, do PPS, desse vereador aqui. Obrigado. Colegas vereadores, ordem do dia, às 17 horas e 6 minutos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto que consta na ordem do dia. Ordem do dia, em discussão e votação, projeto de lei número 050-2018, Autoria, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária, excepcional interesse público do Hospital Municipal Dr. César Santos, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Parecer da Comissão, CCJ, parecer favorável, relator, vereador Patrick Cavalcante. Parecer da Comissão, TFPC, parecer favorável, relator, vereador Alex Necker. Parecer da Comissão, CCCTH, parecer favorável, relator, vereador Luiz Fernando Rigon da Silva. Abertas inscrições para a descrição do projeto na hora do dia. Projeto de lei 050-2018, do Executivo Municipal. Por acordo de liderança, esse projeto foi muito discutido nas comissões, onde foram as reuniões, então acho e acredito que os colegas já têm todo o conhecimento do projeto, é o projeto para a contratação aí de profissionais na área da saúde e para o hospital para o hospital César Santos, contratação de médicos. Está em votação, colegas vereadores. Projeto de lei 050-2018, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 050-2018, O vereador Luiz Miguel se encontra na casa. Projeto de lei 050-2018, O vereador Luiz Miguel se encontra na casa. Projeto de lei 050-2018, O vereador Luiz Miguel se encontra na casa. Projeto de lei 050-2018, O vereador Luiz Miguel se encontra na casa. Jornal da casa. É! Tchau! 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 O Vermelho, o restaurante do projeto Obrigado, galera. Obrigado, galera. Há votos favoráveis. Projeto de Lei nº 050, de 2018, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público do Hospital Municipal do Dr. César Santos. Próximo projeto. Solicita o primeiro secretário que faça leitura do próximo projeto que consta na hora do dia para ser votado. Projeto de Lei nº 02, de 2018. Autoria, Gabinete do Vereador Patrick Cavalcante. Regulamenta os processos licitatórios de contratações de empresas terceirizadas no município de Passo Fundo. Com emenda da TCJ. Parecer da comissão TCJ. Parecer favorável com emenda. Relator, vereador Márcio Patucci. Parecer da comissão TFPC. Parecer favorável ao projeto e à emenda apresentada. Relator, vereador Alex Necker. Parecer da comissão TCCDH. Parecer favorável ao projeto e à emenda da CCJ. Relator, vereador Rafael Colucci. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Solicita o vereador que se inscrevam para discutir do projeto. Vereador Patrick Cavalcante, vá silêncio para o tempo. O único vereador escrito, vereador Patrick Cavalcante, autor do projeto. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia nesta tarde. Queria aqui, senhores vereadores, agradecer o encaminhamento pelas comissões do projeto, que venha a votação à hora neste plenário. De um momento importante, vereador Pedanel, nosso presidente, porque a gente todos somos sabedores dos processos licitatórios, e muitas empresas terceirizadas, que acabam, vereador Eluí, ganhando os processos licitatórios, muitas vezes, por ser o valor mais baixo, vereador Vesp, acabam ganhando a licitação, colocando, às vezes, um valor irreal, para fazer a manutenção das terceirizadas, dos encargos que são colocados, e nós somos regidos pela Lei 8666 das licitações. Mas, mesmo assim, algumas garantias podem ser colocadas para que não haja, depois, a corresponsabilidade. O município abre a licitação, a empresa ganha, isso já aconteceu na cidade de Passfundo, e acontece em vários outros municípios do ente federado, acaba ganhando a licitação, não se sustenta, e acaba abandonando. Recebe o recurso, tem que receber da Prefeitura o mês, e vai embora. E deixa os funcionários, os seus colaboradores, os seus colaboradores, sem ter o seu recurso, o seu provimento, ou os seus direitos garantidos. Então, o que nós estamos montando aqui? Dando a garantia da Lei 8666, e também trazendo, junto a essa questão, uma cota, um valor que é descontado de 10%, do bruto e do líquido, para que fique em uma conta específica, e lá no final, quando houver o ressarcimento ou a quebra do contrato, que não tenha mais a manutenção dentro do prazo, os trabalhadores têm a garantia de receber. Nós tivemos aqui empresas de vigilância que passaram por aqui, anoiteceram e não amanheceram, e a Prefeitura, vereador Matheus, teve que ressarcir por ser corresponsável ao contrato. Então, a Prefeitura pagou duas vezes. Por mais que depois o Executivo entre com uma ação para cobrar, nós deixamos de ter o recurso proveniente para fazer investimentos na segurança, na saúde e em outras áreas. Então, eu queria pedir o aval, os senhores e os colegas vereadores, nós conversamos com o Executivo sobre esse projeto, e é um projeto importante que vem para auxiliar também a questão da fiscalização das empresas terceirizadas. Quero lembrar aqui que nas terceirizadas, a área da vigilância, vereador Ronaldo, eles têm que dar a reciclagem, eles têm que dar as férias, e muitas das vezes eles acabam não colocando esse valor real para ganhar a licitação que é de menor preço, trazendo um prejuízo muito na qualidade dos próprios trabalhos, dos próprios terceirizados, e também um ônus aos cofres públicos. Então, dessa forma, eu gostaria de pedir, vereador Pedro Danelli e colegas vereadores, o apoio a esse projeto que possamos aprovar. Nós temos que ir garantindo uma fiscalização maior às empresas terceirizadas, que ganhem as licitações no município de Passo Fundo. Obrigado, seu presidente e demais colegas. Pois não, vereador. Vamos votar, colegas, primeiro a emenda. A emenda, se passar a emenda, votamos a emenda e o projeto. Se a gente está emenda, votamos só o projeto. Só que com a emenda, nós temos que votar manual, porque ela não está no sistema. Projeto liga. Vereador Patrício, com a gentileza, explicar a emenda para o pessoal. É só a redacional, colegas vereadores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda por unanimidade. Vamos agora votar o projeto com a emenda. No sistema, agora, colegas vereadores. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí Aprovado o projeto de lei, 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Próximo projeto, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 044-2018. Projeto de lei 044-2018. Autoria, Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso de bem imóvel público com associação de moradores do loteamento Tupinambá. Parecer da comissão CCJ, parecer favorável. Relator, vereador Patrick Cavalcante. Parecer da comissão CPDUI, parecer favorável. Relator, vereador Ronaldo da Silva. Parecer da comissão CCCDH, parecer favorável. Relator, vereador Rudimar dos Santos. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Por acordo com os colegas vereadores, o que está discutido. Está em votação. Presidente, quantos colegas seriam de votar? Queria fazer um comentário que estarei apresentando a indicação executiva daqui a uns dias, Leandro. Para que todas as áreas destinadas ao município, com implantação de futuros loteamentos, sejam entregues à associação dos moradores do próprio bairro. Por quê? Porque a associação se encarrega de proteger essas áreas públicas, que são áreas que não são destinadas à ocupação, e sim destinadas à implantação de equipamentos comunitários. Infelizmente, em Passo Fundo, acontece um loteamento hoje, amanhã já está coberto de ocupações. E eu acho que não é por aí. É a mesma coisa alguém da comunidade invadir a Praça do Mar de Chave Floriano. É a mesma coisa. Tanto faz no centro da cidade, como lá no fundo do bairro. Obrigado. Obrigado, vereador, pela sua solicitação, sua reivindicação. Aprovado a projetos, não a votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Pois não, vereador. Senhor presidente, o vereador Paulo até tem razão, mas vamos ter bom senso, vereador Paulo, que ultimamente dessas novas ocupações que estão acontecendo não estão ocupando áreas que sejam para a área de lazer do município. Eu acho que o senhor tem razão. Eu acho que ninguém é louco hoje de ocupar uma praça, um campo de futebol, como aconteceu no passado. Eu também não sou louco de mandar alguém ocupar uma praça e um campo de futebol que vai beneficiar as comunidades. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Só lembrar, vereador Rude, um exemplo apenas. O campo de futebol do Lutinamento e do Lutinamento e do Ilha, totalmente invadido. Está ok, explicado, vereador. Então, Alex. Rapidamente, vereador Pedro Danelli, presidente. Essa área, para que as pessoas possam saber, é uma área que é lateral, lindeira à escola municipal que tem no bairro Tubinambá. Ela possui um campo de futebol 11, muito antigo e muito utilizado pela população. E a doação e a concessão de uso da Prefeitura Municipal, a Associação de Moradores, é para garantir que a área de preservação permanente, que lá existe, não seja deteriorada. Então, é um acordo entre o município, a Associação de Moradores e a comunidade, e também o time local, vai ser uma área que vai ser preservada e bem utilizada por todos. Vou fazer um registro também, senhor presidente, só para parabenizar aqui a Associação de Moradores da Vila Tubinambá. Convidei o presidente Renato para vir à sessão hoje, ele está em viagem, não pôde vir. Mas, importante, essa renovação que a gente está dando lá, porque lá, vereador Paulo Neck, vereador Rude, é um belo exemplo de como uma Associação de Moradores pode utilizar uma área que é concedida pelo município. Como o vereador Alex falou, já tem o campo lá, a comunidade é unida, seguidamente tem eventos lá naquele campo, e agora, com essa renovação que a Câmara está concedendo, vai ser possível, finalmente, a comunidade já está se mobilizando para isso, finalmente construir uma sede para a Associação de Moradores. Então, parabéns aí à Associação pelo belo trabalho que faz. Pois não, vereador, obrigado. Vereador Luiz. Presidente, quero fazer também um pequeno comentário aqui a respeito das invasões. Mas, a gente tem conhecimento, tem muitas invasões na nossa cidade de Passo Fundo, e a gente sabe que, muitas vezes, os fiscais têm conhecimento e levam conhecimento dos fiscais. Por exemplo, no bairro Leão 13, foi praticamente o campo lá, praticamente está invadido a área lá. A gente leva o conhecimento, mas, infelizmente, a fiscalização, a gente sabe que as pessoas carentes, elas precisam de uma ajuda, elas têm que ter uma área para as suas construções, das suas casas, para elas pararem de pagar aluguel, elas não têm condições nem de pagar aluguel. Só que é o seguinte, presidente, só que é o seguinte, tem área que as pessoas, eu já fiz esse comentário, pessoas que fazem residências, pô, residências caras, e teriam condições de comprar um terreno. Porque tem gente que compra o terreno e não tem condições de fazer as suas casas. Tá bom, verdade. Obrigado pela... Vamos abrir a discussão no projeto, na tribuna, né, colega? Cristiano de Ordem, senhor presidente. Pois não. Bom, senhor presidente, como volto aqui de novo, eu tenho uma coisa também. Acho que a comunidade que está ganhando terreno, associação de moradores, ela tem que preservar a área, cuidar a área. Senão, o que que acontece? Com certeza o Joãozinho vai lá e vai fazer uma casa em cima, se ele descobrir. Com certeza. Então, cada associação se fazer parte de cuidar, que nem a sua no Parque Farroupilha e outras demais, que nem na Vila Isabel. Lá nós temos uma área, temos uma praça, temos um campo de futebol, e a gente não deixa ninguém ocupar a área lá, porque é uma área de lazer para as crianças e para a comunidade. Se cada presidente cuidar da sua... Então, quem? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. A explicação, vereador, foi um debate, uma parte sobre o projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Parecer de admissibilidade e cronograma de tramitação do projeto de lei nº 54, 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências. Relator, vereador Roberto Gabriel Tuzon. Está em votação, colegas vereadores, o parecer da Comissão de Planejamento e Controle. Presidente, rapidamente, enquanto os colegas votam, eu gostaria só de, de forma resumida, ler o nosso calendário aqui. Nós teremos a data do dia 1º do 8º, às 14h, a nossa audiência pública para discutir a LDO 2019, aberta a toda a comunidade. E a partir do dia 2º do 8º até o dia 14º de agosto, o prazo para receber emendas da comunidade e dos colegas vereadores. Do dia 15º ao dia 17º, o prazo para a elaboração do parecer jurídico das emendas. Do dia 18º ao dia 20º, a apresentação do parecer pela comissão. E pretendemos colocar o projeto em votação com as emendas no dia 22 do 8º. Esse é o nosso calendário para a aprovação do projeto e a tramitação do projeto nesta casa. Obrigado. Ok, colegas vereadores, com certeza, todo esse cronograma vai estar no site da Câmara e os colegas vereadores poderão acompanhar também a população. Será da hora do dia, pauta, colegas vereadores? Ah, verdade. Não, é da comissão? Não, é da comissão. Não, é da comissão. Bom, vamos votar, tiaquinha. Perdão, Tiaquinha, vamos votar, Tiaquinha Perdão, Tiaquinha, por favor, votar Aprovado, aparecendo a comissão, 19 votos favoráveis e nenhum contrário Pauta, colegas vereadores Solicito ao primeiro secretário que leia o projeto que consta na pauta O único projeto que consta na pauta desta sessão Pauta, em segunda discussão prévia Projeto de lei nº 055-2018 Autoria, gabinete do vereador Matheus José de Lima Vesp Visa a regular o processo administrativo no âmbito do município de Passo Fundo Está em discussão o projeto, consta na pauta Ok, vai ser encaminhado a procuradoria e posteriormente as comissões Colegas vereadores, nada mais havendo Está encerrada a presença da sessão E aí Então, vamos lá